Sempre chega comentando uma notícia e a notícia de hoje vem lá dos Estados Unidos, um ator muito famoso dos Estados Unidos chamado Charlie Sheen. Charlie Sheen, ele é o ator principal de uma das séries mais famosas lá chamado Two and a Half Men, que eu não sei como é que traduz, dois homens e meio, dois homens e meio, né? E o Charlie Sheen é conhecido pela sua vida boêmia. É um cara assim, muito pegador de mulher e outro dia ele fez um negócio lá, ele foi a um prostíbulo e ele gastou 50 mil dólares numa noite com 27 prostitutos. Ele chegou, falou, quantos prostitutos tem que ter? 27. Ele falou, eu quero as 27. E alugou as 27 pela noite, dando o equivalente a 50 mil dólares pra tê-las todas ali com ele. A gente sabe que a prostituição é algo que tem tomado conta, não é algo que o solteiro só ou casado só ou viúvo, não. Não tem classe social, não tem idade, as pessoas estão se envolvendo sexualmente umas com as outras sem nem pensar, sem nem perguntar. Vai pra campo e depois fala qual que é o seu nome mesmo? É esse o nível que a gente está vivendo hoje, é aquilo que é conhecido como a ficada de uma noite. E surgiu agora no Brasil e também na América, nos Estados Unidos, algo novo que é amigo do sexo. É a pessoa que ela não tem assim, nada com a outra, não tem nada mesmo. Ela só vai pra cama mesmo só por um alívio. Então as pessoas se encontram, sentimento zero, não tem atração, não tem absolutamente nada. É só pra um realmente trazer alívio pro outro. E essa questão do amigo do sexo ficou tão barato, ficou tão fácil. E a Bíblia condena o sexo antes e o sexo fora do casamento. Ah, Lucinho, muito fácil você falar, você está casado. Deixa eu informar uma coisa pra você que me assiste. Eu não nasci casado, irmão. Eu não nasci casado. E eu posso dizer pra você que pela graça de Cristo e também pela minha feiura, eu não tive relação sexual alguma antes de me casar. E eu pude aproveitar isso com a minha mulher na lua de mel. Ai, pastor, eu gostaria tanto, mas eu sou uma pessoa que eu já perdi a virgindade. Eu creio em algo chamado segunda virgindade, que é quando você firma um compromisso muito sério com o Senhor. E a partir daquele dia, você começa a viver uma nova história. Porque a Bíblia diz de verdade, em Cristo você é nova criatura, as coisas velhas passaram. E tudo se fez novo. Mas se você continua voltando no passado pra ressuscitar defunto, aí sua unção é de coveiro. Aí você tem que viver lá mesmo. Aí você vai acabar caindo nos pecados do passado mesmo. Vigia, quem sabe você é uma pessoa tipo o Charles Sheen. Tem um desejo sexual muito acelerado. Você mulher, você homem. Então você tem que se cuidar. Não dá mole, não vai em lugares que não tem que ir. Olha com quem você tá se relacionando. Abre os seus olhos. Pra você amanhã não cair todo fim de culto na terra. E toda hora que eu abro minha caixa de e-mail, é jovem dizendo, pastor, ora por mim. Eu caí em pecados sexuais, eu não aguento mais. E quando não é com alguém, é diante da internet. Que o Senhor guarde você, que o Senhor guarde a mim, que o Senhor guarde a todos nós pra sermos uma geração pura. E esse programa tá no ar pra te lembrar que a sua lua de mel vai chegar e lá você vai a forra.